Boa noite meninada do meu Brasil, Zil, Zil, está no ar mais um MTV Debate ao vivo, hein? Ó, hoje é ao vivo mesmo e hoje é o dia mundial da luta contra a AIDS. Hoje não, é amanhã, mas é quase, quase, quase isso, né? E o nosso debate vai antecipar a discussão e vai falar sobre o assunto. Entender melhor essa noite porque há novidades no fronte e vamos ao tema desta noite. Pela primeira vez em quase 30 anos caiu o número de novos contaminados pelo vírus da AIDS e também de mortes em decorrência da doença. Os dados estão num relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas na semana passada. Apesar dos dados positivos, o relatório da ONU revela que um terço dos portadores de HIV na América Latina são do Brasil e apenas quatro em cada dez brasileiros homens usam preservativos. A camisinha ainda é considerada a maneira mais eficiente na prevenção da doença, mesmo depois da descoberta de uma pílula diária que elevou para 73% o índice de proteção. Até o Papa Bento XVI admitiu recentemente o uso da camisinha em certas ocasiões para reduzir o risco de transmissão de doenças. A declaração foi bem recebida por ativistas. Afinal, camisinha ainda é a melhor proteção contra a AIDS? Pois é, essa pergunta parece um pouco óbvia, mas eu acho que para começar, nada melhor do que uma parte mais técnico. Eu queria começar pela Alexandre Barbosa, infectologista do Hospital Domingos Alves Meira, é isso? Isso, da Uneste de Botucatu. Exatamente. Boa noite, Alexandre. Você, como um cara da área, deve estar vendo uma série de melhoramentos dentro da terapia da doença em si. O que você acha que melhorou tanto para haver esse questionamento? Será que a gente ainda usa camisinha, já que está tão legal? Será que é isso? Eu acho que é por aí. Existem outros métodos substitutivos em relação à prevenção do HIV do que a camisinha. E sempre foi procurada uma droga que pudesse ser usada preventivamente. E, recentemente, alguns estudos desse ano foram publicados mostrando que certas drogas podem prevenir. Essa informação que foi citada no início da reportagem foi um estudo realizado com homens que fazem sexo com homens e mostrou uma grande proteção. 73% dos indivíduos que usaram a droga em comparação com o grupo que usou placebo não adquiriram o HIV. Outra estratégia que também, em alternativa ao uso do preservativo, foi o gel. É isso aí que eu ia te perguntar. Rola um gel também, né? Uma coisa local, né? Esse estudo foi realizado na África, com mulheres, que utilizavam esse gel 10 minutos, 20 minutos antes da relação sexual. Esse gel também contém uma droga. A mesma droga que foi usada... Só que no sentido local, né? Isso. E também teve um índice de proteção muito grande, acima de 60% das mulheres que usaram gel com a droga, com o tenofovir, que é a droga em questão, ficou protegida. Então, são métodos alternativos, principalmente... Mas que, pelo percentual, perdão, te interromper, não estão ainda tão representativos a ponto de a gente questionar a liberação da canizinha. Com certeza não, porque esses são métodos alternativos, substitutivos, a populações que talvez tenham um pouco mais de dificuldade em usar o preservativo. Então, foram testados a droga via oral em homossexuais, homens que fazem sexo com homens masculinos, né? E o gel de tenofovir em mulheres, mulheres da África. E esse gel poderia ser colocado em homens também ou só em mulheres? Não, o gel, ele é intravaginal, porque lá ele tem uma quantidade, uma concentração adequada para conseguir fazer a prevenção. Em homens, ele não foi testado ainda. Tá certo. Mas nada impede que o parceiro leve o gel para o seu parceiro utilizar, né? O mais prevenção era cheio de prevenções, tá certo. Mas o que você colocou é verdade, os dois estudos não mostram a mesma eficácia do uso de preservativo. Por enquanto, é melhor prestar atenção nesse detalhe, né? Com certeza. Então, vamos para o outro lado, que isso é uma coisa de costume também aqui na mesa, né? Lígia Politschuk, certo? Quase. Isso já fica porque eu exagerei um pouco, né? Psicóloga e mestre em saúde pública. Lígia, eu acho que a pergunta a você seria uma coisa mais em relação ao impacto das pessoas, em relação a essas novas terapias. E se você percebeu dentro desse tempo todo, dessas melhoras todas, um arrefecimento nas pessoas, tipo, ah, eu acho que agora... Porque eu sou daquela época dos anos 80, onde é que aquilo era uma coisa muito mais fatídica, né? E você acha que é uma faca de dois gumes isso? Você ter melhorias e, de repente, essas melhorias irem contra a pessoa porque ela vai ficar mais negligente? Em relação à prevenção? Isso. Tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração, sem dúvida. A possibilidade de uso de outras coisas traz para a cena sexual uma maior plasticidade. Mas, ao mesmo tempo, traz também uma outra responsabilidade em relação a essa cena sexual. Então, eu acredito que tem essa questão a ser levada em consideração, mas eu acho que muito menos do que a negligência, talvez acho que a gente possa pensar na possibilidade de coisas novas mesmo, no sentido de, bom, tá bom. Você acha que no cômpito geral, o ser humano, né, vem se adaptando e vem os hábitos mesmo, por mais que sejam, tem igreja, que é mesmo, vão se adaptando e aquilo é virando uma coisa... Faz parte. Faz parte, né? É, uma coisa que é real, o uso de preservativo aumentou muito, consideravelmente, de anos pra cá. Porque havia outras gerações que eram muito renitentes ao uso. Sim. Não fazia parte do ritual. Ainda é uma questão, né, o uso de preservativo para muita gente. Porque é uma coisa, principalmente ligada a significados específicos do masculino hegemônico, por exemplo, o homem que é homem não usa, coisas complicadas nesse sentido. Masculino hegemônico é bom, hein? É bacana. Até porque as mulheres têm muita dificuldade ainda de negociação do uso do preservativo. Então é cultivo mesmo. Principalmente da população jovem. Só deixa eu te apresentar. Maria Adrião, não que é isso, consultora do Ministério da Saúde, por favor, a palavra é sua. Não, não, é só pra complementar o que Lígia tá colocando, que, assim, ainda existe uma dificuldade muito grande da negociação do uso do preservativo. Com a população em geral. Com a população em geral, mas principalmente entre as mulheres. Então as mulheres... A mulher que tem mais resistência ao preservativo do homem. Na verdade, dificuldade de negociação do preservativo com o parceiro. Ah, tipo assim, pô, põe aí, ó. É, ou seja, ainda existe um mito, na verdade, de que se a garota, por exemplo, na hora H, ela tira o preservativo da bolsa, ela vai ser taxada... Ainda tem um cara... Tem adjetivos pejorativos. Tá brincando. Lógico. Nós estamos em 2010. E 10. Puta que pariu. Isso é um retrocesso, já teve revolução sexual nos anos 60. Porra, gente, isso é muito triste. Esper Kalas. Kalas ou Kalas? Kalas. É grego? Não, é meu pai, é libanês. Pô, é por ali também, né? Professor, pareceu uma Maria Kalas. Professor de disciplina de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, ESP. E aí, vamos alinhavando essa coisa de como a gente está pegando... Eu estou ouvindo aqui. Ah, você participou da pesquisa dessa pílula, né? Isso, isso. Isso é uma coisa importante. Então, é com você a palavra, vai. Bom, Lobão, obrigado do convite. Eu acho o seguinte, que a prevenção, ela é um dos grandes desafios que nós temos com a epidemia, que vem engraçando aí desde, faz pelo menos 30 anos, quase. 30 anos, né? E os números, embora a gente, a mídia comemorou o fato de ter melhorado os números da Organização Mundial da Saúde, o que a gente não pode esquecer é que o que a gente viu no último relatório é uma desaceleração. Mas não é que a epidemia está diminuindo, não é que o número de mortes está tranquilo, não é que a gente já está numa situação confortável. Nós estamos muito longe disso. São 33 milhões de pessoas vivendo com HIV AIDS no mundo, 1 milhão e 800 sendo infectados todos os anos, só em 2009. 1 milhão e 800 pessoas. E tem uma conta muito triste nessa história toda, é que de cada duas pessoas que pegam o vírus, uma ganha acesso a remédio. E a outra não. A outra não. Então, quer dizer, nós temos... Metade, né? Nós temos... Só na América Latina... 50% da população mundial... Isso é muito sério, né? Não pensa isso. Na América Latina, nós temos... Que é um continente, comparado com a África, relativamente privilegiado no acesso antirretroviral... África é um caos, né? Ele... De cada dois infectados, só um está recebendo remédio quando precisa. E na África, então, deve ser... Na África é muito mais difícil a situação. Quer dizer, e assim, na América Latina, grande parte dessa oferta de antirretrovirais é feita pelo Brasil. Então, nós temos problemas seríssimos ainda no mundo inteiro. Então, o que a gente tem que encontrar? Novas formas de combater a epidemia. Embora a camisinha, ela seja 100% eficaz numa determinada relação usada adequadamente, a gente sabe que as pessoas, elas não necessariamente aderem ao uso todas as vezes que precisa. Por várias razões. Então, foi comentado aqui que muitas vezes as mulheres têm dificuldade de negociar o uso da camisinha. Foi comentado aqui que muitas vezes as pessoas não têm a informação suficiente para tomar a decisão e usar a camisinha na hora correta e da forma correta. Tem um cara que tem medo de broxar também, porque não tem uma técnica adequada. Tem um sujeito que simplesmente não gosta de usar camisinha. E não usa do sexo oral também, porque o sexo oral é recomendado também, né? É recomendado em todas as relações sexuais. Mas agora, o problema é que a gente tem que admitir, tem a humildade de admitir, que por mais que a gente implemente as medidas de prevenção que nós temos disponíveis, nós ainda vamos ter um grupo de alta vulnerabilidade na sociedade. E o que é preciso, num momento como esse, é encontrar novas formas. Não para substituir a camisinha. Qualquer coisa que vier para substituir uma camisinha ou substituir uma disseminação de sexo seguro, prática de sexo seguro, vai ser um fracasso. Mas você pode adicionar essas outras alternativas para procurar meios de transformar a prevenção, não focado numa coisa só, mas focado em várias alternativas que você dá para a pessoa, para ela ter a opção de lançar a mão delas da melhor forma possível, de preferência todas, e levar a prevenção para zero. Perfeito. Então, assim, se o gel ficar disponível, infelizmente ainda não está, apesar do estudo, né, Alexandre? Na hora que ele ficar disponível, ótimo, vamos trazer o gel para dentro do arsenal de prevenção. Se o comprimido ficar disponível, ainda não está. Quer dizer que esses medicamentos ainda não estão disponíveis? Não, ainda não estão disponíveis. Todos esses dados são dados de estudos que foram divulgados esse ano e que não estão validados. E nem no Brasil essas medicações estão disponíveis pelo programa nacional que fornece as drogas. Pois então, eu vou fazer uma pergunta de orelhada, né? Assim, os exames, eu me lembro que os exames, antigamente eles demoravam mais, eles estão cada vez mais rápidos de se descobrir. Ultra rápidos. Hoje você consegue fazer um exame com o que a gente chama de teste rápido, 20 minutos está pronto. Então, facilita, aliás, se a gente puder elencar quais são as medidas que são úteis na prevenção. São, primeiro, o uso de camisinhas, isso todo mundo, a maioria, ou pelo menos todo mundo deveria saber. O teste regular contra o HIV. Mas isso daí é uma coisa que todo mundo fica com um bom cagaço. Mas nós não podemos perder a oportunidade. Isso que o Esper falou é fundamental. Testar e diagnosticar é prevenir. Quanto mais cedo você testa, quanto mais cedo você diagnostica e você trata, você evita o erro de transmissão. Existe uma estratégia muito importante que está sendo testada agora, que chama test and treat. Você pega uma determinada comunidade, virtualmente tenta cercar toda essa comunidade com teste. Aqueles positivos, imediatamente, independente de qualquer fator, já recebem o tratamento. Com isso, você consegue diminuir muito a transmissão. Esse modelo é uma proposta que o Nides vai tentar fazer o ano que vem em determinadas comunidades que sejam muito fechadas. Porque também é difícil você testar todo mundo. É verdade. Você tem que pegar algumas coisas. Agora, eu fico pensando uma coisa. Será que não haveria, assim, num tempo próximo, né? Já que está tão célere esses exames, a gente ter, assim, a mão da população, tipo como tem exame de gravidez, você vai no banheiro e não sei o quê. Porque imagina se você fosse fazer uma relação com uma pessoa que você não conhece e você pudesse... Ah, peraí, peraí, um momentinho. Pãe, você já manda uma coisa. Isso é uma coisa que eu estou falando que é uma loucura ou você acha que isso é viável? Não, até porque hoje em dia a gente também tem aí um oferecimento nos serviços públicos de saúde da testagem. Já tem essa serenidade para isso acontecer? Tu pode buscar, por exemplo, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um serviço... Mas você ainda tem que sair de casa para isso. É, tem que sair de casa. Quando que alguém vai poder ter um exame delivery? É porque existe um entendimento da saúde pública aqui no Brasil é que o teste, o resultado de um teste de HIV tem que acontecer em um ambiente de aconselhamento. Então... É por esse motivo? Por esse motivo. Então, se você, por exemplo, é factível do teste estar disponível em uma farmácia, mas se a pessoa que não tem conhecimento de como interpretar direito esse resultado, vai lá, vê o resultado, pode fazer bobagem. Mas se fosse uma coisa, assim, vermelho e verde, se fosse uma coisa... Mas é vermelho e verde. O problema não é saber se é vermelho e verde. O cara é daltônico aí, entra, se suicida, alguma coisa... O problema é saber o que você vai fazer com o resultado da sua mãe. E também todo teste tem uma margem de erro. Até teste de gravidez tem margem de erro. Imagina o impacto de um exame errado com uma pessoa que já está um pouco... Mas se a gente tivesse atestado, hipoteticamente pelo Ministério da Saúde, um percentual altíssimo, tipo 90, 90... Uma coisa que valesse a pena. Será que... Ou será que valesse a pena, né? É uma coisa... Mas eu acho que... Não sei. Eu acho que a gente vai ter que ir para o comercial, mas a gente podia ver isso depois, porque isso é uma coisa interessante. Ficou faltando vocês dois. A gente vai apresentar vocês dois no próximo bloco. Até já. Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta no TV Debate ao vivo. Camisinha ainda é a melhor proteção contra a AIDS. No Brasil, cerca de 630 mil pessoas convivem com o vírus HIV, e o maior número da América Latina, né? E o Papo, o Papo, né? O Papo, a Bento, não sei sei, tem declarações a favor da camisinha. A gente está moderno. Está certo. Então nós já estamos aqui, nós usamos dois flancos aqui para nós darmos continuidade à apresentação mesmo, né? Vamos falar com a Micaela Ladies First, Micaela Cirino, ativista da Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV, né? Me diz uma coisa, aqui nos comerciais você estava falando que nós estávamos falando sobre tempo de contaminação, eu acho que é legal a gente começar por aí. E a gente falando que nos anos 80, a gente não tinha a menor ideia de onde contaminava, às vezes eu tinha uma coceira, né? Aqui já ficava onde é que está. E você está há 22 anos já com soroporto positivo. E eu conheço também um monte de gente que está com uma vida super legal, correta. Eu queria saber o seguinte, como é que você, hoje, hoje em dia, essa coisa do tempo de transmissão, né? Da janela. Como é que você está vendo isso hoje? Diminuiu isso? Porque antigamente era uma incógnita. E como é que você lida com isso hoje? Não, é que hoje existe, você faz o teste do HIV e aí você tem um tempo, né? Tem uma janela imunológica que são de três meses, porque é do tempo do vírus também, né? Eu acho que o vírus é muito, na verdade, e é muito fraquinho na medida que ele está fora do seu habitat. É, fora do organismo ele não é nada. É que os testes convencionais disponíveis, eles utilizam a dosagem de uma substância que o próprio organismo fabrica contra a infecção, chamado anticorpo. Esses anticorpos demoram, em média, três meses para serem produzidos. Então, até que eles apareçam no sangue, o exame dá negativo. Então, há que tomar esse cuidado. Se você teve um contato sexual ou qualquer outro tipo de contato muito próximo da época do exame, ele pode dar o que a gente chama de falso negativo. Você tem que dar, exatamente. Tem que dar um tempo. Eu me lembro dessa manha já, já que a senhora é velha, desde os anos, agora dá um tempo. Bom, aqui, ó, Léo Cabral é consultor em DST barra Aires. Léo, o que você tem a nos informar sobre as novidades do front em relação à doença no Brasil? As novidades é as de sempre. Eu queria usar preservativo, ter consciência de que ele é o nosso melhor companheiro ainda na prevenção da luta contra a AIDS. Sem preservativo é furada, tem que estar no nosso dia a dia, independente de ser gay, hétero, bi, travesti. Porque você é soropositivo, né? Eu sou soropositivo há sete anos. Há sete anos também. A tua vida também está toda tranquila, normal, regrada. Tranquila, eu acho que até depois da minha descoberta com HIV, a minha qualidade de vida melhorou, assim, 100%. Você teve aquele baque, assim, ou você... Nos primeiros dias a gente passa um filminho na cabeça, o que aconteceu, por que foi acontecer isso comigo, porque todos nós a gente pensa que a gente é seres inatingíveis. É verdade. Nunca vai acontecer com a gente, pode acontecer com o vizinho, com o amigo, mas nunca com a gente. É uma loteria, ao contrário, que a gente acha que nunca vai ser... Exatamente. E quando aconteceu comigo, eu encarei numa boa, diferente da maioria das pessoas que ficam em desespero, tem problemas, eu não, eu encarei, foi um erro meu, agora eu vou assumir esse erro, entendeu? Pode ser uma experiência muito rica, uma vez que você está com isso, você pode, de uma maneira mais positiva, você pode transformar isso numa coisa super... Super positiva, alegre, entendeu? Mesmo com todos os estigmas e preconceitos que existem ainda. E assim, e os teus relacionamentos, são normais, você tem relacionamentos normais? Sim, super normais, tranquilos. Isso é muito bom para as pessoas entenderem que você leva uma vida normal, né? Eu acho que a gente, quando a gente descobre isso, a sexualidade, ela fica muito mais a flor da pele. A pele, exatamente, a gente tem desejos, tem vontade de conhecer, de ir atrás, entendeu? Isso é muito interessante, né? Isso é meio que na montanha mágica, os tuberculosos também dizem que tinham um tesão tuberculoso, né? Sabe disso? É uma parada assim, sei lá, eu acho que na peste, as pessoas queriam trepar muito, eu acho que o sexo e morte é uma parada esquisita, né? Mas eu acho que é por aí, né? Que a coisa pega, né? Eu queria só... Tu quer fazer? Então fala. Não, eu acho que a gente precisa, a cada ano, sei lá, a cada dia mundial de luta contra a AIDS, a gente vai evoluindo um pouco. E eu acho que vai chegar um dia que não vai precisar fazer a pergunta de como é a sua relação, se sua vida é comum igual a todos, porque é uma vida comum. E você não está devidamente informado em relação a isso, né? É, e até de aceitar mesmo, porque na minha vida o HIV não é um problema comparado. Isso é muito bom você falar isso para as pessoas, na medida que você é uma pessoa disciplinada, regrada, isso se torna uma parte mecanizada da tua vida, né? Como comer, como tomar banho, você vai tomar o seu mecanismo de casamento. Se fosse, se acontecesse isso mesmo, se a gente chegar nesse ponto, aí você pode colocar o teste em farmácia. Quer dizer, é uma questão de cultura e de educação, né? Mais uma vez. Se todo mundo encarar com tranquilidade, qual é o problema? Quer dizer, é uma falta de civilização, assim, momentânea, vamos dizer, da sociedade em relação a uma benesse que está a nosso favor, mas não temos ainda conhecimento coletivo necessário para usufruir da medida, é isso? E vendo esse plano que a Micala falou do ponto de vista científico, se reflete, existem alguns modelos matemáticos, alguns estudos que mostram que a sobrevida de uma pessoa que é portadora do HIV, que faz o tratamento corretamente, que segue as recomendações, é muito próxima ou talvez a mesma de um indivíduo da mesma faixa etária que seja soronegativo. Ou seja, já chegou essa época. E eu acho que o discurso dela é super coerente, não tem mais que ficar perguntando qual é a minha relação, como não é. É uma doença crônica, normal, igual a qualquer outra, como hipertensão, como diabetes, doença que precisa ser tratada, que precisa ser encarada com responsabilidade, mas que dá perfeitamente para conviver. E isso é uma condição crônica, porque o indivíduo que tem o vírus e ele está sob controle, ele não, acho que ele não chega a desenvolver necessariamente uma doença. Exatamente. É, gente, mas a gente também não pode esquecer que ainda existe muito estigma, muito preconceito, muita discriminação. É verdade. E assim, os meninos acho que podem falar muito melhor que eu, que viver com HIV ainda nesse país, apesar de todos os avanços, de toda a discussão dos direitos humanos, da inclusão das pessoas vivendo com HIV. Isso é muito importante. Porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, senão pode existir um certo relaxamento da população em geral com o uso do preservativo. Porque a partir do momento que eu tenho acesso universal aos antirretrovirais, que é tudo bem, oba, oba, a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, imagina uma discussão, por exemplo, que eu acho que a Lígia até fez a foi a tese de mestrado dela, a revelação do diagnóstico, por exemplo, de você ser soropositivo. Para quem tu revelas? Em qual contexto? E principalmente no contexto da tua sexualidade. Tu começou a namorar com um parceiro. Como é que você vai contar? Em qual momento tu vai ter que revelar isso? Então assim, a gente tem que ter um certo cuidado nesse discurso. É só uma ponderação. Pois é. Agora tem uma outra coisa que você falou quanto à sexualidade do parceiro. A gente tem que também ver quanto à sexualidade generalizada. A gente está numa época de um retrocesso da visão da sexualidade muito grande. A gente vê aqueles caras espancando... Pois é, na Paulista. Eu tive numa época, nos anos 80, que a gente foi fazer um show numa cidade, a gente fazia várias coisas. Pegaram dois músicos meus assim, esses caras vão transmitir AIDS para mim. Quase que mataram os caras. Foi o caso de manchete de jornal. Então, essa coisa existe ainda hoje, né? Lígia, você é psicóloga. Você vê esse drama de um certo retrocesso, assim, em termos da visão sexual do mundo, da nossa sociedade. A gente está mais machista, a gente está mais retrógrado. A gente está querendo casar melhor. A gente está com mais medo da pansexualidade universal. Eu não sei se é uma questão de retrocesso, mas acho que é uma questão de, conforme grupos que, de alguma forma, tinham que se esconder, ou esconder a sua sexualidade, como os homossexuais, começam a lutar pelos seus direitos e começam a se colocar mais em evidência, preconceitos também surgem na mesma medida. A casa de barimbondo, né? É, mais ou menos isso. Então, não sei se é uma questão de retrocesso. Ao mesmo tempo que tem uma possibilidade muito maior de se falar de sexualidade, de se terem discursos, por exemplo, de prevenção, em que aparece um homossexual falando com a camisinha, tinha uma propaganda de prevenção sobre isso, e ele encontrava um parceiro homem, ele era homossexual. Então, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade de discursos que falem sobre a homossexualidade, também tem. Tem uma reação muito grande. Então, tem muito, muitas coisas que são trazidas por essa construção, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que brecam isso. Mas, assim, outra coisa sobre a sexualidade foi que, também, nos anos 80, recrudeceu essa coisa do medo da morte, um monte de gente virou religioso, o mundo ficou careta, tudo por causa da AIDS, né? As pessoas falaram, ai, meu Deus do céu, ficou uma loucura. Agora, nos anos 80, tinha uma coisa assim, isso é coisa de homossexual, acabou o mundo, do Sodoma e Gomorra, Deus está castigando, e agora, neste exato momento, a gente já percebe que é uma doença que pode atingir qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de gênero. como é que a população está, qualquer um de vocês, está em relação a esse tipo de informação, se é que isso prepondera na sociedade em geral, esse conhecimento, essa consciência? Eu acho que ainda tem uma, muita gente que gosta de pensar dessa forma, que existe grupos de risco, etc. Mas, o que a gente sabe hoje é que não tem mais grupos de risco, quer dizer, basta você nascer para você ser vulnerável à infecção pelo HIV. Não importa em qual estágio da sua vida e qual que é o seu hábito sexual, você tem um grau de vulnerabilidade. Então, a gente procura evitar esse tipo de comentário, mesmo porque, se as pessoas encaram dessa forma, saberem que qualquer um é vulnerável, eles sabem também, tem que absorver também a necessidade de que, quando tem uma oportunidade, deve se testar. Mas, será que ainda a sociedade ainda não tem uma coisa meio assim, obscura, difícil? Isso é coisa? Fala então. Eu acho também que todos os preconceitos que foram construídos, sedimentados, né? É, de tudo, desses grupos de risco. E aí teve um preconceito que foi o que eu sofri, que era, ai, a coitadinha, ela não tem culpa, que é uma maneira de... Esse tipo de culpa de impiedade também é um saco, né? É, e eu acho que a gente viveu uma onda de, de, politicamente correto, que está se acabando agora. Você não sente que dá um ódio àquilo, parece que é um cinismo, assim, mas é muito mais violento a pessoa te tratar com aquela que tem um caralho, não é verdade? É, e eu acho que a gente viveu uma onda, assim, de, ah, ter preconceito não é legal, sei lá, não tá na moda. E aí, assim, fica tão politicamente correto que o povo fica mais escroto ainda porque foi aquela coisa, você viu o sorriso com o gato. Acaba sendo preconceito ao contrário, né? Porque fica... E potencializado. Exatamente. Sim. Mas eu queria provocar aqui... A ódio. É... Eu ouvi um discurso agora há pouco que, depois da infecção, você teve sua sexualidade exacerbada. Sim. Ah, isso é uma bela notícia. Mas eu ouvia, algum tempo atrás, o trabalho da Lígia. Conta pra gente, Lígia, o que você encontrou? Não sabia disso acontecer. É... Na verdade... Desculpa te jogar na fogueira, tá? Não, claro. É... Na verdade, o meu trabalho era sobre... De mestrada é sobre a piora na vida sexual depois do diagnóstico. Então, eu fiz uma pesquisa que eu tinha duas amostras de homens e mulheres daqui da cidade de São Paulo, de dois centros de referência, e eu comparei essas amostras e fiz um modelo múltiplo pra saber quais eram as variáveis que mais... que estavam associadas à piora na vida sexual depois do diagnóstico. É... E proporcionalmente, 59% dos homens e 41% das mulheres disseram que a vida sexual piora depois do diagnóstico. Isso é uma proporção. Não tô... Eu não posso dizer que pra todo mundo piora, mas tem um impacto. Isso indica, de qualquer forma, que tem um impacto. E tem mais dos homens do que as mulheres? Na minha pesquisa, sim. Por que será? Porque o cara, pô, fica meio broxildo, assim? Pode acontecer. O que... A minha hipótese... A minha hipótese é que... Que como... Que talvez, de novo, no discurso do masculino hegemônico... Na deprê... Tem uma coisa do sexo e a importância do sexo pro homem, e tem uma coisa da importância do sexo pro mulher. cultural que interfere nesse tipo de performance. Sim, sim. E você, pelo contrário, né? Se esbaldando, é isso mesmo? Ah, com certeza. Eu acho que eu me... Me tornei mais... Sexy. Oh, totalmente. Acho que a... Não a putaria, mas assim, a vontade, o desejo, o tesão tá em mim todo dia, entendeu? Mas que maravilha. Isso é uma coisa sensacional, porque eu acho que é um aviso de libertação maravilhoso, não é verdade? Você gostou também. Eu acho importante, não. Na verdade, a minha pesquisa não tá pra dizer que piora pra todo mundo. Não, mas isso é uma exceção, né? Não, mas eu acho que é pra... Eu acho que a pesquisa, na verdade, indica que, por exemplo, pra pessoas que não tem... Que tem essa dificuldade diferente de você, elas precisam de outros espaços de suporte. Com certeza. Porque o que muito acontece é que no Centro de Referência, muitas vezes, o discurso sobre a sexualidade das pessoas, nos atendimentos, acaba sendo muito ligado à prevenção. E somente à prevenção. A questão não é que a prevenção não é importante, mas a sexualidade das pessoas não se limita à prevenção. Há bolas nas costas, né? Exato. Existem outras coisas. Quando leva bolas nas costas, a prevenção já tem que marcar, daqui a pouco tem que correr atrás, não é verdade? Exato. E aí, você acha que... Aí eu vou falar com a Maria, com o Ministério da Saúde. Você acha que o Ministério tem, nos últimos anos, o Brasil tem sempre se saído muito bem... Tem um destaque no cenário internacional. Esse Brasil está de parabéns. É um exemplo, na verdade, né? E aí, como é que você acha que dentro dessas novas descobertas, como o Ministério da Saúde, se tem uma nova campanha, ou se você acha que o Ministério tem que estar sempre fazendo campanha, se é que isso ocorre? Bom, a recomendação do Ministério da Saúde ainda é o uso do preservativo consistente em todas as relações sexuais e em todas as práticas sexuais, oral, anal, vaginal. A gente não pode perder isso de vista, porque a gente ainda tem a ideia de que a relação sexual é puramente... Desculpa, mas... É... Não, imagina... O cara super CDF, com licença, vou botar... Não, imagina... O risco é bizarro, mas a gente tem que... Mas em sexo, entre mulheres, isso é importante. Pois é, parece que é ridículo, mas não, né? Pois é. Existe um risco de infecção. Isso, né? Tanto que a recomendação é que você faça um recorte do preservativo, coloque na vagina e faça o sexo oral. Quanto mais imaginativo, o nariz, por exemplo, põe uma camisinha no naralho, ó. É verdade? Mas tem camisinha digital. Existe camisinha digital. Existe camisinha digital. Ou analógico e digital. Camisinha digital? Existe, mas é difícil o acesso. É difícil encontrar. Mas isso é legal distribuir no carnaval. É... O cara imagina pegar uma punheta, né? Assim, uma coisa esquisita. Mas tem um dado interessante, Lobão, porque assim, o governo brasileiro é um dos maiores importadores do mundo de preservativo. Então a gente tem uma distribuição no Brasil absurda de preservativos. É, no carnaval, nessas festas grandes também. Não somente no carnaval. Não somente no carnaval e no dia mundial de luta contra a AIDS. O tempo todo. O tempo inteiro está à disposição nos serviços de saúde. Para homens, mulheres, para a população em geral. E com várias cores, vários sabores. Não, aí não. Aí tem um específico. O que tem disponível é a de 49 milímetros, que é a TIM, mais para os adolescentes, e a de 52 milímetros, que é a padrão. Eu vi uma camisinha maravilhosa com Darth Vader dizendo assim, eu não vou ser o seu papai. Vamos para o break. Ai, ai. Pois é, meus amigos e minhas amigas, amanhã eu vou reiterar. Estamos aqui no MTV Debate, mas eu quero dizer para vocês que amanhã é o dia mundial da luta contra a AIDS. E aqui o MTV Debate coloca uma coisa super cívica em relação a esse tipo de temática. que nós estamos aqui falando sobre uma coisa, assim, sobre o cu. Assim, desculpa eu ser um pouco explícito, mas o cu é uma coisa que a gente fica, a gente quer sempre jogar o cu para debaixo do tapete. Principalmente quando a mulher dá ou não dá o cu. É uma coisa que a gente tem que levar, assim, uma coisa mais... Porque é o seguinte... Bom, eu nem vou dizer isto. Maria Adrião, por favor, nós estamos agora falando sério, a gente está aqui só para relaxar, relaxar evidentemente no bom sentido. Essa coisa do sexo anal mesmo, falando sério agora, porque o Brasil adora uma bunda, mas a bunda, principalmente a bunda da mulher, é uma coisa... O brasileiro tem uma relação anal platônica com a bunda, né? Porque ele gosta, mas ninguém fala. Me explique sobre esse detalhe, vai. Nossa, que difícil. Essa foi boa, né? Não, na verdade, assim, o que a gente estava falando... É nem coberta a situação, né? É, é que assim... A mulher não dá a bunda, só... Não, então... Isso é um mito, na verdade. É um mito. É lógico que é um mito. Mas é um mito. Dizem que dói na alma. Porque na... Ai, dói na alma da bunda. Porque não... Não, acho assim, o que existe, na verdade, é um mito e um tabu, na verdade. Tabuza. Em torno da prática sexual anal. E todos adoram numa bundinha e fica todo mundo enrustindo, é isso mesmo? É, até porque a prática anal ainda é muito associada a uma prática entre dois homens. E a gente sabe, numa prática homossexual. Mas não necessariamente. Os casais heterossexuais também têm a prática anal, né? É uma das estratégias de obter prazer, enfim. É uma zona erógena. Sim, bastante. Uma zona erógena e, vamos dizer assim, híbrida no sentido generoso da palavra. Porque todo mundo sente tesão no cu de uma maneira ou de outra. É verdade ou não? Tem uma próstata, bola, aquele dedão. Não é verdade? E talvez seja um assunto pouco discutido, né? Porque não é incomum você encontrar mulheres que iniciaram a vida sexual com o sexo anal. Porque deixaram pra ter a relação sexual após o casamento. Não, essa tradição católico-cristana é maravilhosa. Olha, eu sou virgem na frente, mas atrás a porta está completamente arrombada. Eu tenho pacientes que adquiriram HIV e chegaram com o hímen completamente íntegro. Porque iniciaram a vida sexual com atividade anal. E muitas vezes, é importante reiterar que o sexo anal às vezes... Às vezes não. Ele é mais... Abundante. É ótimo. Sexo anal mais abundante. Ele é mais suscetível de transmissão do HIV do que o sexo anal. Porque é uma mucosa... Por que seria mais... Quais são os fatores? Isso é uma coisa importante, né? A principal razão é porque ele é muito mais suscetível à lesão. Ele é muito mais delgado à superfície no ânus e é uma mucosa que a gente chama de absortiva, ao contrário da mucosa da vagina. Ah, isso é interessante. São outro tipo de tecido, se ele é assim, da mucosa? É, exatamente. Um raciocínio parecido, mas parecido, é comparar, por exemplo, a glande de um homem circuncisado versus não circuncisado. Ah, e tem menos sensibilizado? Isso é muito interessante também. Quando você tira o prepúlcio e a glândula fica exposta, ela vai fazendo progressivamente, vai espessando e isso diminui, inclusive, a chance do homem adquirir o HIV por causa disso. Quer dizer que o circuncidado é um eleito de delos. É um protegido. Tanto é que uma das estratégias de prevenção na África, um dos estudos... É a circuncisão. É a circuncisão. Mas a adesão é baixíssima. Hã? A adesão ainda é muito baixa nos países africanos. Agora, tem uma coisa que eu não sei se é lenda, eu quero que vocês me expliquem. Porque, geralmente, a circuncisão é feita quando o garoto é garoto. Sim. Entre os judeus, principalmente. Entre os judeus, principalmente. Entre os judeus, principalmente, que são pessoas muito antigas, já sabem das paradas. Agora, eu quero saber o seguinte. Um cara tá assim, entrou no maior pânico, assim, barbudo, vai lá e pá, arranca ali o prepúcio. Barbado já, mas... Vai ser meio dureza, não é verdade? Assim, vai ser a mesma coisa ou o cara vai ter mais tempo de se adaptar e se sensibilizar? Tem que ter um tempo de adaptação. Não é assim, né? E esse tempo de adaptação é variável, mas, no mínimo, três meses, pra começar a formar essa proteção... Quer dizer, pro ser mais velho é mais difícil a adaptação? Não, é que ele vai ter um tempo de adaptação. É que ele já trepa mais tempo que o neném, então ele vai ficar mais prejudicado. Deve ser isto, né? Demora um pouco pra você fazer toda essa... Transição, né? Transição. E aí você vai ter uma sensibilidade exacerbada, talvez ele não tenha uma qualidade de relação sexual como ele tinha antes, né? Mas isso é temporário. Sim. Isso é temporário. É uma das estratégias alternativas e, talvez, somatórias ao uso do preservativo. Quer dizer que, falando sério agora mesmo, se fosse adotada, assim, uma medida de saúde do Ministério da Saúde, como tem lugar na China, que a pessoa já tira o ímã e não sei o quê... Fazendo laqueamento, essas coisas assim. De repente, não. Institucionalizar, por exemplo, a circuncisão seria uma medida considerada, assim, poderiam as pessoas acharem arbitrária, mas seria uma coisa efetiva? Seria mais um meio. Seria mais um meio de você prevenir. Quer dizer, seria mais um meio de proteger a população. Sim. Eu acho que você tem que ter as opções para as pessoas decidirem o que querem. A circuncisão... Isso não é suficientemente categórico para você poder colocar isso em obrigação. Exatamente. A circuncisão, embora ela seja uma medida que pode levar à proteção, ela ajuda a diminuir a transmissão do HIV. Tem gente que não gosta. Tem gente que não vai querer fazer. Tem gente que não... Se amarra no capuzinho. É. Então, a gente tem que respeitar isso e encontrar outras formas dessa pessoa conseguir... Se proteger, né? Se proteger eficazmente. Então, a prevenção, ela vai ter que ser um rol de opções que a pessoa pode lançar a mão e utilizar. Pois, eu queria perguntar a Maria sobre o Ministério da Saúde. Se todas essas novidades, vamos dizer assim, elas estão dentro da pauta do Ministério em termos de dar esse cardápio de uma maneira mais didática para a população em geral. Então, isso ainda está sendo avaliado. Porque, por exemplo, essas novas tecnologias, né? A gente chama até da medicalização da prevenção, que você tem essa coisa mais no corpo físico, é uma coisa que ainda está em avaliação pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, a nossa recomendação é o uso do preservativo. Que é muito recente. É, por exemplo, essas novas pesquisas que foram feitas na África, né? Alguns países africanos que passaram a adotar a política da circuncisão como uma prática preventiva, alguns países reduziram a sua prevalência em relação ao HIV. Você sabe o percentual dessa redução? Eu não sei. Vocês sabem, de cabeça? Porque depende dos países, né? Porque a circuncisão, para mim, é uma novidade. Um ovo de colomba é ótimo. Dois ovos de colomba. Que horror essa, né? Mas assim... Na verdade, esses estudos, eles têm dados muitos díspares. Tem uns com ótimos resultados. Estudos científicos têm muito o que a gente chama de viés. Tem muitos anos para você ter uma estatística... Uma média na estatística, né? Você precisa validar isso em populações muito grandes. Às vezes você tem uma população que tem um comportamento sexual diferente da outra. Tem maior número de parceiro, outra menor. É mais uma forma que tem que ser estudada. Agora me gerou uma curiosidade que eu não vou conseguir controlar a tua pergunta. E nos países muçulmanos, onde aqui a mulher é toda encarada... Ela já é uma camisinha ambulante, né? Ela já vai toda encapada. Você sente que é uma... Menos promiscuidade? Ou tem um índice menor de HIV? Isso tudo é balela? Posso falar uma coisa? Porque isso é muito importante para as pessoas, porque parece, aparenta, né? Não, eu queria compartilhar uma experiência. Eu fui recentemente a África, a Botsuana, que é um país que faz fronteira com a África do Sul. Em Botsuana, é o segundo país do mundo que apresenta a maior prevalência, 33,5%. Significa que a cada 100 habitantes, tu tens aí de 33 a 34 pessoas que vivem com HIV. É muito pesado, né? E é um país protestante, religioso. Então, não seria um contrassenso? Como é que é um país religioso, onde a priori existem normas sexuais muito rígidas? E como é que é um país que apresenta a segunda maior prevalência do mundo? E aí, qual é a... E que eu descobri lá, por exemplo, que existe o... Como as escolas, a educação ainda é muito precária, existe, por exemplo, professores e professoras que ficam circulando pelo país, porque é um país muito pequeno, e ficam juntos numa mesma escola por seis meses, longe dos seus familiares. Ah, meu Deus do céu. Então, isso é óbvio que circunstancialmente é uma situação que, de alguma maneira, né? Mas olha só, rapaz, é isso mesmo? Então, são questões, na verdade, muito socioculturais. Quer dizer, rola uma promiscuidade dentro desse afastamento, você está falando. As pessoas mantêm relações sexuais entre si. Professores, alunos, no caso? Sim, alunos, eu não sei. Mas assim, isso foi um relato dos profissionais de saúde. Com quem, com quem, com quem. Mas assim, em cada local que você for, vai ter um hábito cultural de sexo diferente do outro. Que diferenciará. Mas assim, pelo que eu estou vendo... Mas isso tem que ser considerado. Olha, isso me lembra... Mas assim, ao mesmo tempo que é um hábito sexual, parece-me que esses hábitos sexual, a diferenciação desses hábitos não está variando nas estatísticas de uma maneira muito relevante, é isso? É porque é um tabu, as pessoas não falam sobre isso. A sexualidade ainda é muito no campo do privado, entendeu? E acho que o Brasil, minimamente, a sexualidade, ela está na agenda, ela está no público, de alguma maneira. A gente fala sobre isso, a gente discute isso. Eu queria falar com a Lígia, psicóloga, você falou sobre a sexualidade. Uma resposta rápida antes da gente ir para o break, Lígia. Sobre a sexualidade do brasileiro. Você acha que o brasileiro tem uma sexualidade infantilizada? Uau! Uma resposta rápida antes do break. Não, não, se você quiser responder depois do break... Acho melhor. Olha isso. É isso, é muito chique. Vamos para o break. Que pergunta difícil. Mas não é? Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o último bloco do MTV Debate. Este é o momento de alinhavar tudo o que estava acontecendo. Eu acho que esta pergunta foi muito legal, que a Lígia vai nos responder. O brasileiro e sua sexualidade. E a sexualidade, o brasileiro sofre de uma infantilização sexual? Eu não sei se é uma questão de uma infantilização sexual, mas talvez os discursos de moral sobre a sexualidade... Confunda a cabeça das pessoas. Confunda a cabeça das pessoas, atrapalha os discursos preventivos principalmente. A gente tem um país muito religioso. Sim. Tem um país muito católico. Agora, a gente falou isso que os religiosos também acabam numa soroba horrorosa. é... Agora, assim... Mas eu fico pensando assim. É... O... Nós tínhamos a época da garrafa. Você lembra daquela? Vamos descendo a boquinha da garrafa. É... É... Era uma pessoa... Veja bem o que eu vou dizer. Era aquela coisa sexualíssima. É... E tinha uma coisa... Coraçãozinho. A pessoa enfiando uma garrafa na bunda. Mas ao mesmo tempo com uma mímica corporal super infantil. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Eu acho que este é o âmago da questão. Ou seja, no país da bunda, cu é tabu. É... Eu acho que talvez seja uma questão do quanto a exposição do sexo. Ela é real o tempo todo. Mas como se... É... Fica como se fosse uma coisa... Não, a gente não está falando disso. A gente desce na boquinha da garrafa, mas a gente não está falando sexo. É tudo brincadeira. É tudo brincadeira. Eu não faço isso. Vejo no coração. Ah, tudo bem e tal. É... Talvez isso. Então, mensagens subliminares, que nos subliminares não tem nada. Mas isso é isso. O feminismo da pessoa se reconhecer como pessoa é uma merda, né? Porque é uma esquizofrenia sexual terrível, na verdade. É uma construção. Talvez seja uma construção bastante atrapalhada. Isso é muito delicada. É verdade. Porque talvez seja uma construção... Porque não posso dizer de todas as pessoas, né? Todo mundo recebe ou constrói as coisas da mesma forma e significa uma dança da garrafa da mesma forma. Dança do acasalamento. Entendeu? Mas tem isso. Mas uma coisa de um discurso sobre a sexualidade que não é uma sexualidade. E depois, como é que se faz sexo? Pois é, né? É uma coisa. Quando tinha aula... Meu pai me dava aula sexual. Eu acreditava na cegonha. Ele estava falando sobre gonorreia. É. Você tá entendendo? É uma certa discrepante. O pai machista quer que você logo procure dança-se o acasalamento mais precoce possível, não é verdade? Sim. Tem uma... Fala pra você. Você que vai terminar, por favor, fale, Maria. Porque tem só uma coisa interessante que é o seguinte. A verdade, todo esse discurso está muito presente nas nossas falas, na mídia. Enfim, a gente fala sobre isso. Mas tem um dado muito interessante que é o seguinte. O Ministério da Saúde tem um programa em parceria com o Ministério da Educação chamado Saúde e Prevenção nas Escolas. Que tem como objetivo principal levar uma cultura de prevenção, saúde sexual... Por que tem educação sexual nas escolas? Então, isso. Essa é a proposta de educação e sexualidade. É a última pergunta. Pronto, vai. É muito rapidamente, na verdade. Ah, tem tempo ainda. E o que acontece? Existe, Lobão, ainda uma resistência muito grande, principalmente por parte de famílias, de familiares e cuidadores, pra que de alguma... porque acham que se você fala de sexo na escola... Neguinho já vai tocar uma bronha assim... E você disponibiliza a camisinha na escola, você tá estimulando o adolescente ou a adolescente a manter relações sexuais. Agora, comprar um disco da boquinha da garrafa, ver a Xuxa, o cara acha maravilhoso. É isso? Essa é a questão. Mas que inteligência, né? E clarividência, né? Pois é, porque... Antes de existir esse programa, o SPS, Saúde e Prevenção nas Escolas, existiam palestras mostrando as doenças, ó, pra deixar todo mundo com medo, pra não fazer sexo. Aí, agora, há uma conversa dentro das escolas... Você acha que tá vindo já uma flexibilização da coisa? É hora de fazer uma campanha no Ministério, né? Mas existe esse programa que é o SPE, Saúde e Prevenção nas Escolas, que é uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Só que ainda tem o problema que é toda essa questão que nos rodeia, que é, sei lá, que é um país religioso, o sexo é mostrado, mas não é feito. Então, os familiares não aceitam que falem de sexo na escola, pra adolescentes, porque acham que tá incentivando... Porque é uma coisa que não existe, né, na televisão, não existe ao nosso redor, né? Milor Fernandes tem uma frase muito boa sobre isso. Entre todas as taras sexuais, a abstinência é a mais esquisita. Então, os familiares acham que os filhos não vão fazer sexo. Isso não existe, isso tem que ser falado logo no começo. Mas a abstinência é uma tentativa que se fez durante muitos anos pra diminuir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e sistematicamente falhou. Falhou, né? Porque a natureza humana é como você tem fome, você come. É uma função fisiológica o sexo, né? Você não pode chegar e dizer, bota isso debaixo do tapete porque vai se manifestar de uma forma ou de outra. Nós temos uma natureza sexual. Por favor, Esper, você queria dar aquela... Eu acho que... Podemos encerrar? Então é o seguinte, gente, eu acho que a gente vai encerrar. Eu acho... Pô, foi bacana, né? Mas vocês veem que é um assunto que dá muito mais pano pra manga. Vocês pensem muito sobre tudo isso que, por mais que tenha sido engraçado, jocoso. É uma coisa super séria. E vamos nessa que nós temos que ir em frente. Até mais. Até mais.